Música A te dedicar minha vida Jogava minha honra no fogo Só por você Mas quando eu mais precisei Me abandonou Partiu me deixando tão triste Com a solidão Passaram-se dias e meses Até que você voltou Dizendo me amar aceitei E o amor retornou O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse vamos tentar Mais uma notícia tão triste Chegou com você Durante o tempo distante Durante o tempo distante de mim Fez amor Jorei como uma criança Perdida e sem ninguém Então enxuguei Então enxuguei o meu rosto E te perdoei O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse vamos tentar E disse vamos tentar O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz O certo seria te dizer adeus O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse vamos tentar Aos서 É a sua vida Te deixar em paz Perdida e sem ninguém Não te ver jamais Mas quem ama sabe que é fácil perdoar É a sua vida E a sua vida Te deixar em paz É a sua vida